E esses bunda rachada, parece que a destruição da comunidade de VTubers tá aí a todo vapor. Eu nem sabia o que era VTuber direito até o caso do Mikotone. Oi, eu sou o Goku! Esse é um daqueles casos que mais parece um efeito dominó. É uma coisa ruim acontecer e várias outras vão surgindo junto, como se fosse uma teia maligna. Reza a antiga lenda que essa comunidade de VTuber é muito pior do que a do servidor do Gularte. Tem um tempo que volta e meia vocês comentam nos meus vídeos, falando pra mim comentar sobre o exposed ou o caso de algum VTuber. Mas sabe como é que é, né? Eu ainda nem zerei baldo dos Gate 3, hein? E no dia que eu olhar pra essa comunidade, o pouco que eu tenho de paz vai acabar. E é claro que parte do pessoal que assiste esses VTubers se questionam se a comunidade de VTuber tem tanta polêmica. Talvez as coisas não sejam tão maravilhosas como eles falam assim. Esses vídeos de VTuber têm um efeito um pouco similar com o ansiolítico. A pessoa tá lá com a cara toda fodida e estourada chorando do outro lado. E a única coisa que você vai ver é um boneco 3D esquisito sorrindo. Vai ver eles se acham como super-heróis mascarados com identidades secretas. Talvez essa seja a graça da coisa, vai saber. Fato é que agora surgiu um exposed de uma das pessoas desse meio. Alguma coisa que alguém passou mal no corpo de outra pessoa que não era pra ter passado. E alguém que agarrou não sei quem pra tentar beijar aparentemente a força. E só agora a Me Reis, que parece que foi a vítima desse caso, acabou falando um pouco sobre. E aqui vai uma dica pra você que me assiste. Se algum dia você passar por alguma situação semelhante, grave, meu caro. Pega o seu celular e tente gravar. Independente de quem seja. É bom você ter prova nesses casos. Porque se você entrar numa treta dessa apenas com disse e me disse, eu sinto muito. Mas você não vai muito longe. E eu sei que às vezes pode parecer difícil. Ninguém prevê uma situação de assédio aí e começa a gravar. O que eu falei aqui é mais um toque, uma dica, um conselho pra se caso o que acontece com você seja um pouco semelhante do que aconteceu com a Me Reis. Que era algo no ambiente de trabalho. Além de que parece que era algo um pouco recorrente também. Então se você passa por uma situação semelhante, tenta gravar escondido aí com o celular. E o Azul também postou um ótimo vídeo sobre isso. Detalhou bem a situação. Além de que ele trouxe algumas informações novas também. Então, bora começar. Um evento especial aqui. E a gente gostaria que você fizesse a Meiling mais uma vez. Pelas coisas que eu... Que eu passei lá dentro eu não faria de novo. Polêmicas. Primeiro foi a Cotonete com a sua resposta nível adolescente mimada. Inclusive, temos atualização sobre esse caso da Amy Cotone. Pela resposta que ela tinha dado pra Vizedek. Parece que a Vizedek vai entrar com outro processo em cima. Por conta das coisas que a Amy Cotone acabou falando em live, né? Então sim, eu vou te banir da minha live. E todas as suas contas se você fizer. Recentemente, a Neo Babaca... Opa, perdão, pessoal. Neo Babaca foi acusada de supostamente maltratar uma ex-vtuber da agência deles chamada May Reis. As pessoas falam supostamente como se supostamente... O supostamente te aliviasse no processo. Mas não é assim que funciona. Você falar com o sem o supostamente não muda em nada no termo jurídico. Dependendo do caso. Por enquanto, não foram apresentadas provas concretas. É apenas o famoso... Disposto. Minha palavra contra a sua. Então não leve nada do que for dito por aqui como a verdade absoluta. Entretanto... Olha, eu não preciso provar nada pra ninguém. Até porque nem quero, pelo mesmo motivo que a Amy não quer. Mas vamos por partes. Vou jogar tudo no ar aqui com o máximo de informação possível. Não quero revelar minha parte na história. Mas, como todas as panelinhas de vtuber já sabem dessa informação, acredito que é questão de tempo pra alguém soltar tudo. Eu já ouvi falar que vtubers tem várias panelinhas. Só que, se todo mundo sabe, se essas panelinhas sabem e eles não falam nada, não tornam eles coniventes com essa situação? Não fica um negócio meio estranho? Isso foi realmente uma parada séria? Todo mundo sabia e ninguém falou nada? Parece, sei lá, que esse pessoal tem rabo preso um com os outros. É muito estranho. Milingue foi a primeira vtuber a ser lançada quando a Neobaka se tornou uma agência oficialmente. Ela foi a quinta pessoa a entrar no grupo como criadora de conteúdo. Durante seu tempo na agência, os fãs tinham o costume de chipar ela com outro membro. Esse que alimentava a brincadeira e exigia parte dela. Pô, mas ia zoar dos seus fãs que estão fazendo. Aí a pessoa vai lá e exige de outra parte que ela também entre nessa brincadeira de chipagem? Não é meio falta de respeito um troço desse? As coisas foram avançando e, apesar de ser o trabalho da Milingue, já não estava confortável com a brincadeira. Visto que ela estava num relacionamento. Nossa. Aí a pessoa namora e pede, não, entra aqui na brincadeira da chipagem com a pessoa namorando. Caralho, que absurdo. Uma pessoa a qual aquele vtuber se relacionava, que chamarei de VT1, também estava incomodada e começou uma guerra de indiretas no Twitter entre as duas. Naquela época, tanto a comunidade quanto outros streamers presenciaram aquilo. Até chegar num ponto da Neobaka tomar a frente e apagar os tweets da Mei. Os da VT1 estão lá até hoje. Então a agência foi e viu que tinha duas vtubers que estavam discutindo entre si, que estavam dando indireta. E aí mandou apagar o tweet de uma, mas não mandou apagar o tweet da outra. Passou um tempo e a Mei já não estava confortável com as interações que o outro vtuber tinha com ela. Até finalmente chegar o dia em que a Neobaka mudou de CEO e eles planejaram um evento interno. Para se sentir segura, a Mei queria levar seu namorado. Tanto a CEO quanto o vtuber em questão negaram o pedido. Ela acabou indo mesmo não se sentindo segura. Agora vem o que realmente fez a sair. O que eu e vários outros que estavam na festa viram também. O vtuber ficava se aproximando da Mei de uma forma extremamente desconfortável. Mesmo ela se afastando, ele ia atrás. Ficava abraçando ela com a mão bem mais baixa do aceitável. Mantendo um contato físico que ela não queria. A Mei ficou com medo de se impor e optou sair da agência. E agora a história inteira se desenvolve picotada. E aí entrou outra questão. Esses vtubers, esse pessoal que estava lá, viram isso? Viram um cara passando a mão na menina e não falaram nada? Após a última live, a agência aos poucos foi apagando todos os resquícios da Mei. Coisas que até a Mei tinha apontado que haviam chateado ela na época. Quase um ano após o ocorrido, uma cal onde participava staff e membros da Neobaca foi vazada. Até onde eu sei, apenas outros youtubers e a própria Mei tiveram acesso a essa cal. Nela tinha membros da agência falando mal dela, diminuindo toda a situação que havia ocorrido. Foi nessa época que a Mei finalmente resolveu denunciar o caso na delegacia da mulher. Porém, nada poderia ser falado publicamente. Visto que o contrato dela estava vigente até então. Essa semana o contrato finalmente expirou. E ela pode falar publicamente sobre experiência. Porém, ainda tem que segurar as coisas por conta de um risco de processo. Ela pode falar sem citar nomes. Ela pode falar, mas daquele jeito sem ser muito clara. Aconteceu isso, isso e isso comigo. Mas ela não pode citar o nome, nem onde foi e nem quem foi. E é mais triste ainda, porque se realmente essa menina tem razão. E todo mundo da Neobaca ou do pessoal ali sabe do que aconteceu. Viram o que aconteceu e não falaram nada. Todos eles são coniventes com aquela situação. Azulejo com uma pulguinha atrás da orelha. É claro que alguns podem argumentar o seguinte. Mas Azul, é só um comentário aleatório que qualquer um pode fazer. Sei não, mano. Foi um comentário, foi muito mais do que só um comentário aleatório. Se a pessoa realmente, sei lá. Vamos supor que aquele comentário era uma mentira. Foi um comentário aleatório mesmo. Tem muitos detalhes ali que, não sei. A pessoa meio que seria muito bom escrever fanfic. Porque parece muito que aquilo é verdade. Acontece que há um tempo atrás, uma VTuber mais chegada dos semideuses me contou uma história meio parecida com a do comentário. E você tem que concordar que é no mínimo curioso que duas pessoas diferentes apresentem uma versão quase idêntica da mesma história. E já que estamos aqui, né? Que mal vai fazer? Dá uma olhadinha básica nessa polêmica. Supostamente... Ouviu, Pedrinho? Já é a segunda vez que eu falo. Tá, vamos com calma por aqui. Isso que o Azul falou não tava no comentário. Mas tudo bem. O Azul sabe de alguma coisa. Deve ter chegado lá no ouvido dele algum assunto assim. O Pedrinho curtia chipar com a Mi. Só que um dos dois começaram a confundir ficção com realidade. E acreditaram no chip. Sabe-se lá o porquê. De acordo com o comentário, foi o cara, né? Que começou a confundir a ficção com a realidade. Não respeitando o relacionamento que a mina tava. O que o Azul tá falando é um pouco diferente do comentário. O comentário tá falando que, pô, o cara ficou se aproximando dela. Colocou a mão onde era mais baixo do aceitável. E o Azul já falou, ó. O cara queria perder o bebê. Realmente, deve ter chegado algum papo desse no Azul aí. Que ele tá sabendo de alguma coisa. Horas que dá um certo calafrio na espinha. De tão esquisito que é. É estranho. Será que não tinha ninguém lá que pudesse ajudar? Pô, pelo menos podia dar um toque nele, né? Senhor, seu filho da puta. Para de passar a mão na menina que tá louco, caralho. Sua namorada tá aí. Para que tá feio. Ainda é cedo demais pra tirar qualquer tipo de conclusão precipitada. Ah, mas Azul, às vezes o relacionamento dos dois era aberto. Tipo, eles estavam juntos e a menina não ligava. Que ele desce em cima de outras pessoas. Pode ser isso também. Já havia acontecer. Inclusive, tem muita gente no YouTube aí que namora que é assim. Mas beleza. Especialmente baseado num comentário aleatório do YouTube. Vai ver, essa festa nunca aconteceu pra começo de conversa. Por fim, vazaram uma cal onde as VTubers da Neobaca falavam mal da mim. Verdade ou não, isso aí é mais comum do que me ver chorando no banho. Não, deve ter tido. Eu não duvido que isso aí realmente aconteceu. Só que se alguns VTubers e a menina lá tem a cal, Pô, se vazarem, sei lá, criarem uma conta fake no YouTube e vazarem essa cal lá, igual aconteceu durante aquela treta do ano passado, Pô, ninguém vai saber quem é e todo mundo vai descobrir a verdade. Alguns YouTubers grandes têm uma lista negra recheada contra desafetos. E adivinha só quem está no topo da lista, pessoal? Sou eu, óbvio. É isso mesmo. O Enaldi... Eu. Lógico que a Mi foi na justiça denunciar as pessoas que supostamente tentaram agarrar a coitada na festa. Eu não sei por que eu tô falando assim. Nossa, Azul, mas por que demorou tanto tempo pra ela fazer esse vídeo, então? Contrato, plebeu. Já ouviu falar? Não sei por que, mas sempre que toca nesse assunto uma parte da internet fica meio demente. Ou eles menosprezam. Essas porcaria de contrato não vale nada, enfia na bunda. O pessoal não entende. Eu já vi alguns contratos de algumas empresas. Eu tenho um contrato atualmente também. Tem muitas clausas que você tem que seguir à risca, mano. Desde quando o contrato tá em vigência até quando o contrato termina durante um tempo. E você tem que seguir aquilo, porque senão você toma um processo bem grande no meio do seu cu. Ou tratam como se fosse uma empresa multibilionária com 28 diretores na mesa de reunião. Ai, ai, guys. Não foram as VTubers que fizeram maldade pra mim. Foi a staff. Sendo que é um negócio super simples de entender. Oh, não pode falar mal da gente por um ano, ok? Ah, ok. Sem problema. É só isso. Se ela falar, leva a multa. São multas altas, viu? E são multas muito altas. Muito altas mesmo. Eu sinto falta das collabs com a Neobaca. Eu sei que não depende de você, mas acredito que um dia essa collab vai acontecer. Rodrigo, eu gostaria de contar toda a verdade e o motivo pelo qual eu saí. O mais louco é saber que se essa menina aparece pra falar a verdade ou pra falar ao lado dela sobre o que aconteceu, muita gente vai ter que se pronunciar também. Não é uma situação que envolve só ela. Só que quando ela fizer isso, ela vai ter que falar, ó, foi fulano de tal. Aí o fulano de tal vai ter que se pronunciar. Todo mundo que tava naquela festa, você vai falar, ó, fulano tava, fulano tava, fulano tava. E todo mundo que tava em volta ou vai ter que falar, ó, realmente, viu? Eu vi acontecer, eu não falei nada, me perdoa, me desculpa, mas sabe como é que é? Ou se não, vão pagar de louco. Ah, foi mal, eu não vi, eu não sabia, eu não percebi o que aconteceu. Eu entendo que se passe na cabeça dela caso o que ele esteja falando seja verdade. Porque não é uma situação que envolve só uma pessoa. E sim ela, o outro cara, que se o cara realmente passou a mão ou tentou beijar a força, o cara tem que se fuder. Todas as pessoas que estavam lá em volta. Então assim, imagina que todo mundo do lado de lá tá junto, enquanto ela tá sozinha do lado de cá. Então é como se ela visse que fosse uma panela. Eles contra uma única pessoa. E aí o pessoal pode acabar se juntando pra mentir, pra combinar conversa. Porque enquanto o pessoal tá lá, eles podem combinar qualquer coisa que for. Ah, vamos combinar aqui que a menina é louca. Ah, vamos combinar aqui que ela era surtada. Ah, vamos pegar aquele podre dela lá, aquela vez que ela errou, alguma coisa assim. E transformar algo em muito maior pra tentar inverter o jogo pro nosso lado. Eu consegui entender o motivo do porquê. É tão difícil quando você quer tentar expor esse tipo de situação contra uma pessoa ou um grupo de pessoas em específico. E se prepara, porque daqui pra frente, só vai piorar. Um pequeno conselho pros pedrinhos de 5 anos que me assistem, sabe-se lá o porquê. Nunca idolatre youtubers, velho. Eles não são perfeitos. Alguns se comportam de um jeito mais nojento do que um rato. Se um dia dissessem assim, tem um evento especial aqui e a gente gostaria que você fizesse a Mei Ling mais uma vez. Pelas coisas que eu passei lá dentro, eu não faria de novo. Alguma coisa muito grave deve ter acontecido lá dentro pra deixar a menina em choque. O que foi, ninguém sabe. Se coloca no lugar dela também. Imagina que supostamente tentaram perder o bebê com você. E ninguém fez nada pra te ajudar. Pior ainda. Ainda falaram mal de você, sendo que você é a vítima. Se for verdade mesmo, pô, não tem o menor clima pra fazer colabs. Pessoas que eu admiro lá dentro. De verdade. Mandei mensagem. Eu não gostaria de citar nomes porque vai ficar estranho. E eu gostaria muito de poder... Não precisa nem fazer collab, mas eu gostaria muito de continuar tendo a amizade dela. Além disso, nem todo mundo lá dentro tem envolvimento. Ela não pode citar nomes, não tem como. Se ela cita o nome da pessoa que ela tem... Vamos supor que ela tem uma amizade lá dentro. Um bode expiatório, entre muitas aspas. Então se ela vai e ela fala o nome da pessoa, todo mundo vai se ver. Opa, fulano de tal é amigo ainda da menina lá. Vamos excluir essa pessoa daqui. É bom que ela mantenha essa amizade secreta por baixo dos panos. Porque ela tem um bode expiatório sobre o que acontece lá dentro. ...na suposta treta ou odeia-me. É claro que é por uma questão de contrato. Eles não podem interagir. Mesmo porque não teria o menor cabimento. É tipo o Messi e o Neymar jogando no mesmo time durante a folga. Só que ao mesmo tempo, nada impede que eles conversem em off. Algo não cheira bem por aqui, velho. Não, é o que eu disse. Talvez pra ela seja interessante ela conversar em off e ter um bode expiatório. Aí a pessoa tá lá, ó. Tá acontecendo isso aqui do lado de dentro, entendeu? Então ela sabe as coisas que acontecem ali. Basta saber o que é exatamente. No fim, quando eu saí de lá, eu ouvi uma frase que me deixou muito triste. Tem como você parar de dizer que foi a Mei Ling? Isso aqui é mais um desabafo do que um argumento mesmo. Vituber é igual o Batman. Você não pode sair por aí falando que é ele, né? No caso, a Mei Ling é o personagem antigo da Mi, possivelmente propriedade da Neo Baca. E a partir do momento que ela sai da agência, por qualquer motivo que seja, já era. Ela perdeu a personagem. É uma situação triste de ver. Imagina ter que abrir mão de uma fanbase que você construiu durante anos, do seu canal, até mesmo de skins no Fortnite. Só que é o que tá escrito no contrato. Provavelmente. É legal deixar essa parte clara, porque senão eu passo a impressão que a Neo Baca é uma agência maléfica. E talvez seja a mesma. Mas não por esse motivo. Acredito que essa é uma coisa que a Mi sempre soube desde o começo. Então, eu estou aberta a conversar sobre tudo o que aconteceu comigo, se me chamarem como Yasmin Reis pra podcast, entrevistas e tudo mais. Pera, calma lá, ó. A última vez que eu entrevistei alguém nesse canal aqui, foi o ex-amigo da abelha e deu ruim pra mim pra caralho. Deu muito ruim pra mim. Eu acho também que mandar, nesse caso, pra mim no Instagram, entrevista a menina aí, ver se dá o bom, alguma coisa assim. Mas, porra, rapaziada, faz muito tempo que eu não faço isso, cara. Eu acho que tem canais maiores, pessoas que têm mais expressão, pessoas que têm um alcance maior, que pode conduzir uma entrevista melhor do que eu. Eu sou péssimo fazendo isso. Então, eu não acho que eu seria a pessoa certa pra fazer esse tipo de coisa. Sei lá, menos que essa menina queira. Mas, aí, é outra história. Que? Não é mais fácil... Você comentar no seu próprio canal? É porque, se ela faz isso, ela se exime da responsabilidade. Pode ser que, talvez, tenha uma cláusula no contrato que ela não possa postar nada no canal dela. Mas, não fale nada sobre comentar o que aconteceu no canal de outras pessoas. Pode ser isso. Diga-se de passagem, até melhor. Dá tempo dela gravar um vídeo com calma, de dar um nome aleatório pra ninguém ser identificado na história. E aí, geral, tem uma noção do que aconteceu exatamente. Por último, um amigo dela também comentou sobre a Nel Baca. Foi uma sensação onde as pessoas não sabiam como agir corretamente, não souberam separar a amizade do profissional. Não souberam fazer corretamente as coisas que deviam ser feitas. Acho que aquela historinha que o gado gold começou a confundir um chip com realidade... É verdade. ...tá fazendo um certo sentido por aqui. Imagina que patético, se for real mesmo. E eu confesso pra vocês... Que eu sabia... Que a Min não tava no lugar certo. E então, no fatídico dia que aconteceu... E ela me liga... Chorando. Uma pessoa que me ensinou tanto... E continuou me ensinando. Ser tratada como capacho... Não é legal. Então, velho... Eles falam desse tal dia. O que será que aconteceu nesse dia? Será que foi o dia da festa que o comentário mencionou lá no começo? É triste ver os dois chorando por conta da péssima experiência que eles tiveram na Nel Baca. Às vezes pode ser as duas coisas. Pode ser tanta situação... Que nem ficou um negócio chato e insustentável durante um bom tempo... E aí, deixou o menino desconfortável. E aí, quando chegou o dia da festa. Então, foi um combo de muita coisa. Só que, ao mesmo tempo... Eles não mencionam nenhum detalhe significativo que, de fato... Prove que aconteceu alguma coisa... Má. Se for uma situação numa festa, como é que você vai provar, mano? Não tem como eles apresentarem algo que seja contundente o bastante pra... Realmente, putz, isso daqui é incontestável. É realmente a palavra dela quanto a palavra de outras pessoas. Juntando as peças do quebra-cabeça... Dá pra montar uma... Especulação? Ouviu, Pedrinho? Sim. Especulação. Eu não aguento mais. Do que possivelmente teria acontecido. A história da festa tem um certo sentido. Só que é cedo demais pra tirar qualquer tipo de conclusão precipitada. Honestamente, acho que não vai dar em nada, como sempre. Especialmente porque a maioria da fanbase da Neobaka... São Pedrinhos, que não tem senso crítico desenvolvido. Contanto que botem uma gameplay de Subway Surf no canto da tela... O semideus dele pode até spaquear alguém na vida real. Que eles nem vão se importar. É um caso bizarro. Eu espero que a menina fique bem. Não tô pensando em chamar ela pra entrevista em nada. Eu acho que ela deve fazer isso em outro canal. Alguém que tenha mais expressão. E leve a palavra dela pra mais pessoas, né? Que mostre o lado dela. Ela fazendo isso não vai ser só uma pessoa. Ela vai envolver vários indivíduos. Então eu acho que ela tem que estar muito certo de si. Caso ela queira expor essa situação. E tem que estar preparada pra briga que ela vai comprar. Caso ela fale mal de pessoas dentro da empresa que ela já não trabalha mais. Porque você pode ter certeza. Panelas existem. Esse é o vídeo de hoje. E claro, dá o like e se inscreve.